Jorge, bom dia pra você. O que mudou agora, né? O que muda a partir de agora para o contribuinte que vai fazer a declaração do imposto? É, temos algumas mudanças neste ano. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Bom, neste ano, por exemplo, o acesso à declaração pré-preenchida vai ser aumentado. Se a declaração pré-preenchida, quem baixa ela já tem pelo menos 80% da declaração pronta. Esse acesso até o ano passado era permitido somente para quem tinha o certificado digital. Agora não. Agora a pessoa que tiver acesso ao portal do governo federal, o GovBR, né? Ele pode também baixar a declaração pré-preenchida. Assim como o comprovante de rendimentos também, que se a empresa não entregar para ele, ele pode baixar diretamente através da internet com esse acesso. Nós temos como novidade também o Carnê Leão Online, que para os profissionais liberais a partir deste ano, ele pode então incluir os dados relativos aos seus clientes durante todo o ano, inclusive até do smartphone. Por ocasião da declaração, ele junta tudo na declaração do ano seguinte, né? Agora a grande novidade nós temos em relação ao auxílio emergencial. Aquela pessoa que no ano passado recebeu rendimentos superiores a R$ 22.847,76 e recebeu o auxílio emergencial, ela tem que incluir o auxílio emergencial no imposto devido, consequentemente vai ter que devolver esse valor, uma vez que ele recebeu indevidamente. Devolve 100% do valor recebido então do auxílio? Exatamente, porque a lei diz que se ele, no ano passado, recebeu rendimentos superiores à primeira faixa de tributação da declaração do imposto de renda, ele não poderia receber o auxílio emergencial, que o valor é R$ 1.903,98 por mês. Jorge, em relação aos testes de Covid, as pessoas que pagaram muitas vezes ali particular para muitos da família, tudo isso pode ser deduzido também. Exatamente, todos os exames laboratoriais, de uma forma geral, eles são dedutíveis no imposto de renda, sim. Quem está isento de declarar o imposto, Jorge? Bom, podemos falar quem está obrigado, né? Fica mais fácil. Está obrigado a declarar o imposto de renda, a pessoa física residente do Brasil, que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações, recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000,00, se tinha um patrimônio acima de R$ 300.000,00, se ele passou a condição de residente no Brasil, se ele vendeu algum bem sujeito ao ganho de capital, também está obrigado, e agora, novidades, se ele recebeu auxílio emergencial e recebeu rendimentos acima de R$ 22.847,00. Mudanças esse ano, então, em relação ao site, queria que você detalhasse até melhor para a gente, Jorge. O que tem de diferente nesse ano, já que a gente está vivendo aí coisas que a gente nunca viveu antes, né? É, tem como novidade também a página do Imposto de Renda, no portal da Receita, também, um cara nova, bastante acessível, principalmente para quem utiliza o smartphone, né? Com essa possibilidade, inclusive, de criar uma senha aí no Gov.br, ele ter acesso a muitas informações, inclusive, ao programa o meu Imposto de Renda, que permite, inclusive, que faça a declaração diretamente no computador, né? Assim, online, ou então, através do smartphone também, ele pode fazer essa declaração. Então, ficou bem, bastante amigável, bastante acessível o portal da Receita, tanto para o computador ou no smartphone. Jorge, com relação às restituições, quando elas começam a ser pagas e quem tem direito? As restituições, como no ano passado, o primeiro lote foi antecipado para o dia 31 de maio. Quem entrega a declaração primeiro, recebe a restituição primeiro. É lógico que, em obediência ao Estatuto do Idoso, quem tem mais de 60 anos, tem direito também de receber no primeiro lote. São cinco lotes, né? Sempre nos primeiros, no último dia útil de cada mês, a partir de maio. Por favor! Obrigado.